Testes e perguntas para desafiar o seu cérebro Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, os jogos de hoje irão testar a sua visão e os seus conhecimentos. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Agora sim vamos começar! Vamos ver primeiro como estão os seus conhecimentos. Você terá 4 alternativas de escolha para responder cada uma das perguntas a seguir. Some os seus acertos e depois me conte o seu resultado. Que animal tem duas corcovas? Em qual país surgiram as primeiras regras do futebol? Qual o nome do brasileiro que inventou o avião? Qual a cor de uma safira? Qual a capital do estado do Acre? Qual a cor na bandeira do Brasil representa as riquezas minerais? Qual o meio de transporte utilizado nos rios de Veneza? Fila Telista é um colecionador de quê? Amsterdã é a capital de qual país da Europa? A qual país pertence à Ilha da Madeira? Qual o país mais montanhoso do mundo? Qual o continente com o maior número de países? Como se chama a moradia do presidente da república? Quantos lados tem um icoságono? Em que país fica o Taj Mahal? Em qual país fica a Transilvânia, terra do Drácula? Qual a árvore símbolo do Brasil? Quantas folhas tinha a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil? Em qual continente fica a Costa do Marfim? Qual o ponto mais alto do Brasil? Em qual país nasceu o imperador Dom Pedro II? Qual é o maior mamífero brasileiro? Qual é o maior roedor do mundo? Qual foi o ano de fundação de Brasília? O resfriado é causado pelo quê? Agora, vamos a estes testes de visão Veja esta figura Ela se move para que lado? Na verdade, ela está parada Os nossos olhos nos enganam E fazem com que pareça que ela está de certa forma crescendo Você tem esta sensação também? Me conte nos comentários Agora me responda Se você disse uma ou outra, você errou Na verdade, elas tem o mesmo tamanho Veja E então galera O que você achou dos testes e perguntas de hoje? Me conte nos comentários E depois faça com seus amigos e familiares E o meu salve de hoje vai para Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você já ativou as notificações Com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados E se você gostou do vídeo de hoje Deixe o seu like e o seu comentário Beijos galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo